Barcelona e Joinville reeditam a final da Copa Mundo do Futsal do ano passado. Veja como foram os jogos. O penúltimo dia de Copa Mundo do Futsal em Paranaguá foi movimentado e colocou frente a frente as quatro melhores equipes da etapa mundial. Está sendo disputada na Arena Albertina Salmão em Paranaguá. O primeiro jogo da noite foi entre Palma, Futsal e Joinville. Em quadra, o atual campeão da Champions League. E do outro, o vice-campeão da Copa Mundo do Futsal de 2022. O duelo foi equilibrado. Joinville conseguiu manter a posse de bola em boa parte do jogo. Até conseguir marcar o primeiro gol, que saiu dos pés de Juca, que ficou frente a frente com o goleiro e abriu o placar na Arena Albertina Salmão. E fechou a primeira etapa em vantagem com 1x0 para o time catarinense. Na segunda etapa, o Palma Futsal voltou mais ofensivo e conseguiu empatar a partida nos primeiros minutos. Após boa jogada pelo meio, Kixiré bateu cruzado e o brasileiro Fabinho marcou o gol de empate do time espanhol. Mas bateria, em linda jogada pela direita, também bateu cruzado. E a bola achou o Arthur, que empurrou para o fundo das redes, colocando novamente o Joinville à frente do placar. Fabinho, que no ano passado disputou a Copa Mundo do Futsal pelo Joinville, hoje contratado pelo Palma, marcou seu segundo gol pela equipe espanhola e empatou a partida. Logo em seguida, Guini marcou o terceiro gol do Joinville e o último gol do jogo foi marcado por Arthur, que foi eleito o melhor jogador em quadra. Torcedores lotaram a Arena Albertina Salmão para acompanhar os dois jogos da semifinal e teve até cartaz com um recadinho para a equipe de transmissão da TVCI. Eu estou adorando esse evento. O ano passado foi sucesso, esse ano está melhor ainda. Inclusive o Rio Branco passou. O ano passado foi... Não passamos da primeira fase, esse ano foi melhor. E provavelmente o ano 24 já está confirmado. Vamos passar, vamos jogar melhor ainda. Amanhã acompanha a final, tá? Estaremos novamente aqui com o pessoal da TVCI. E amem, adorem a nossa cidade. Nossa cidade é hospitaleira. E todo mundo ama Paranaguá. Tanto é que o evento já está confirmado para o ano 24. Obrigado. Boa noite a todos. Vocês estão juntos para a cidade e a mãe do cultural. Atravéssimos vocês. Beijo. Magnus e Barcelona entraram em quadra para fazer a segunda semifinal da noite. E com facilidade o time Catalão bateu o time brasileiro pelo placar de 5x1. Com a vantagem no placar, o Barcelona garantiu a sua vaga na final. Irá reeditar a edição de 2022, quando enfrentou o Joinville e Crona na mesma final aqui em Paranaguá, na Copa Mundo do Futsal. A partida entre Joinville e Barcelona será transmitida ao vivo pela TVCI a partir das 19h30 para todo o litoral, região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. É isso aí, né, minha gente? Jogão de bola hoje de novo para você na tela da TVCI. Lembrando que se você for lá para assistir, leva um quilo de alimento não perecível. Tchau, tchau.